Olá pessoal, como é que vocês estão? Todos na paz? Mostrando aqui para vocês um curral feito todo com eucalipto tratado e as réguas de maçaranduba mas todos os troncos são de eucalipto tratado vocês possam ver a beleza que fica um curral feito de eucalipto tratado top de linha, viu? o acabamento fica diferenciado em relação às outras madeiras e a durabilidade, né? onde você tem garantia de no mínimo de 20 anos de durabilidade no eucalipto tratado podendo chegar até a 30 anos mas o que ali permite é dar no máximo 20 anos de garantia então são 20 que a gente diz mas podendo chegar até a 30 vou filmar aqui de fora para vocês verem a parte do tronco aqui na roça do meu amigo Gutenberg carinhosamente a gente o chama de Guguinha ele que é da capital baiana Salvador e hoje aqui meu vizinho na fazenda patos tá aí, vou adentrar aqui chegar até a seringa ali como a gente chama essa parte que dá acesso os animais ao tronco tá aqui veja a qualidade você vê todos os morões o nível do pluma esse é um eucalipto ele é linheiro como todos conhecem o diferencial é o tratamento dele, né? então se vocês quiserem fazer um curral com a beleza que ficou esse aqui só utilizar o eucalipto tratado, viu? vocês vão ter durabilidade e resistência e esteticamente fica bonito se vê aqui quem estava fazendo era meu amigo Té Guguinha na engenharia e Jorginho auxiliando mas que ele hoje também deu uma de deu uma de engenheiro o Jorginho hoje, não foi? aí pessoal se vocês gostaram do curral de eucalipto tratado comente fale alguma coisa desde já eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal compartilhe todos os nossos vídeos ative o sininho para que vocês possam receber todos os nossos vídeos também beleza? tô aguardando o comentário de vocês o que vocês acharam do curral do meu amigo Gutenberg de dentro pra fora, ó o tronco veja aí a qualidade lembrando que essas éguas elas é de nove centímetros de largura por três de grossura acabamento diferenciado forte abraço a todos tamo juntos do né l t etc l Tchau.